Foi enterrado hoje no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, o ex-jogador Nilton Santos, considerado o maior lateral esquerdo do mundo. O ex-jogador Nilton Santos foi homenageado por amigos e admiradores. Ele nos deixou muita saudade como jogador e como homem. Tive o prazer de vê-lo jogar, ainda joguei 45 minutos com ele no finalzinho da carreira dele, depois que ele parou, ainda teve um jogo amistoso. E é um jogador que representou muito para o futebol brasileiro, para o Botafogo e para o futebol mundial. Com todos os outros times do lado dizendo para eu mudar quando a coisa ficava ruim. Mas quando eu me lembrava de Nilton Santos, Garricha, Amarildo, Zagallo, Manga, eu me firmava e dizia, eu sou botafoguense. Um nome maior na história do Botafogo e do futebol mundial. A atuação perfeita dentro do campo rendeu a Nilton Santos o apelido de a enciclopédia do futebol. Foi considerado o maior lateral esquerdo de todos os tempos. Participou de quatro copas. Com os títulos de 58 e 62, se consagrou como bicampeão. Foram 17 anos no Botafogo e a eternidade na memória do futebol. O Nilton Santos só jogou no Botafogo. Não jogou em outro clube. A não ser a seleção, naturalmente. Nilton Santos, eu tinha que fazer. Nilton Santos... Nilton Santos... Nilton Santos... Nilton Santos... Nilton Santos... Obrigado.